E a gente continua conversando com moranga no Rio de São Francisco, que ponte é essa? Essa ponte ali, a gente conhece o que chama Ponte Nova. Ela liga Pirapora a Buritizena? Pirapora a Buritizena. E é esse mundão aí pra cima? É esse mundão afora. Vai até Brasília e tudo aí, a gente passa por ela. Vocês viram já a ponte antiga, né? Tá vendo aí de novo. E a nova, olha só que diferença. Cada uma com a sua peculiaridade e importância. Agora você prometeu, eu quero ser o caos. Eu quero uma coisa muito diferente que aconteceu aqui e que o povo acha até que é mentira a história de pescador. Eu já vi coisa aqui, há uns 30, 40 anos atrás, eu pescando, nós pescavamos de 4 pessoas. A buranga corre dentro, pula fora e explica em véio. Só pelo nome da tuba eu já tô rindo. Pois é. E o barco de madeira chamava Paquete. Então, o que que aconteceu? Um dia nós estamos pescando aqui, eu umas corredentes, pula fora e espinha que vem, tô vendo uma sucuri lá do outro lado. Uma sucuri? Uma sucuri. Ela deu 17 metros. Que isso? Em 2 metros. A sucuri tava deitada na beira do rio com a barriga cheia. Aí eu falei com o corredente, mas aquela sucuri tava deitada ali, vamos medir pra ele. Nós medimos, ela deu 17 metros. Mas vocês mediram como? No palmo? Não, nós medimos na corda. Aí nós tem uma corda, nós medimos na corda e depois nós medimos na corda, vê quantos metros dava. E deu 17 metros. Aí nós fiquei morrendo na barriga dela, por exemplo, ela deve ter engolido bastante capivara, umas 4, 5 capivara. Aí vamos mexer com ela. Aí o pessoal atentado, foi mexer com a sucuri, eu digo, não amor, deixa a bichinha quieta. Deixa ela quieta, mesmo cheia. É perigosa. Mas gente, você sabe como é que é, né? O pessoal corre dentro, mas pula fora e espinha que vem e começou a atentar ela. Aí ela foi se vendo enfesada, ela pegou e cuspiu. Quando ela cuspiu, ela cuspiu dois rapazes. Um chama Tonho e o outro Benedito. Quando ela cuspiu, o rapaz caiu lá no chão. Eu digo, mas tem alguma coisa errada? Cuspiu foi gente. Quando eu cheguei lá, ela traia a Tonho e em jogo que ela tinha cuspido. Aí nós pegamos eles, levamos eles lá para a ilha. E ela não tinha morrido ainda não? Não tinha morrido ainda não. Porque eles estavam dentro da barriga da sucuri, eles estavam se alimentando de quê? Do peixe que a sucuri pegava, que todo peixe que passava ali, ela estava no seco, mas com a cabeça dentro d'água. Aí passava piau, bote de chão, aí ela jogava e comia, o pessoal se alimentava. O pessoal se alimentava, acostumou com o peixe. Entendi. A pessoa acostumou. Então vocês salvaram eles dentro da barriga da sucuri. Dentro da barriga da sucuri. E tinha quantos dias que eles estavam lá mais ou menos? 17 dias. 17 dias. E isso que eu estou contando, gente, nem é cara de pescador, o pessoal fala de pescador mentiroso, mas eu não sou mentiroso não. E você viu? Eu vi com meus olhos. Então se o Corre Dentro lá no México, a sucuri, eles morriam. Eles morriam. Com o Moranga, que não conta mentiras, só fala, só relata os fatos que ele viveu aqui no São Francisco. Você pode vir, passear e conhecer os pontos principais aqui em Piraporta. E o Corre Dentro Eu estou aqui às margens do Rio da Integração Nacional, o São Francisco. E sabe quem faz a integração regional nas nossas Minas Gerais? O Marte Minas. Com as suas 40 lojas. Atende a praticamente toda a população mineira. E tem tudo o que você precisa. Mais de 10 mil itens em cada loja para você comprar melhor e com preços excelentes. Você que é dono e dona de casa ou você que é comerciante. Para você que é comerciante é só ligar para o Televendas. Eles separam todas as suas compras. Você chega, paga e vai embora ganhando tempo e dinheiro. E é assim que a gente deve fazer. Prestigiar todas as integrações do Brasil. Sejam pelos rios ou pelo atacado e varejo. O melhor deles é o Marte Minas. Porque lá você compra mais barato. E agora vamos fazer a receita de hoje da aviação Cipó com o Cacá do Cacas Bar. Um restaurante muito interessante pertinho do Rio São Francisco. Cacá, vai ensinar tudo para a gente? Tranquilo, tudo. Não esconda nada. Não escondei nada. E tem um jeitinho de fazer esse peixe que vocês vão adorar. Que você só encontra aqui em Pirapora. E agora o mundo inteiro vai saber com a gente. O que você vai fazer primeiro? Primeiro eu vou preparar o tempero. Para marinar, né? Para marinar. Daí é um limão espremido. Um não, né? Três que você já mostrou. São seis, né? Seis limões. São seis limões. Tem gente que tempera com sal. Eu prefiro temperar com tempero alho e sal, tá? Isso aí é alho e sal. Alho e sal. Aí você vai misturar. Vai misturar. Misturou o alho e sal com o limão. Isso. Certo. Agora eu vou cortar as postas. Isso aí é um filezão, né? Filezão. É o lombo do soruvinho. Depois disso, a gente coloca aqui no molho, com tempero, com limão e deixa aqui por quatro horas, marinando. Ah, tá. O segredo do peixe é isso aqui. Tá, então depois que fez esse processo, quatro horas marinando. Marinando. Olha só, gente. Nós fizemos aqui, ó, um já há quatro horas atrás, para a gente não ter que ficar aqui na televisão esperando esse tempo todo. Esse aqui já tá assim, dá uma mostrada aí para o povo como é que tá. O peixe tá clarinho e já com esse tempero todo firme nele. Então, esse é o segredo do peixe na brasa. Se você não temperar com bastante limão, ele não fica no espeto, ele cai. Entendi. Só que eu já comi esse peixe aqui e ele é mais corado e aí ele tá muito branco. Você tem que contar pra gente o que vocês fazem para ele pegar aquela cor bonita. Então, aí a gente faz um molho com manteiga e colorau. Coloquei a manteiga na panela, no fogo. Certo. Coloquei o colorante, colorau, deixei ferver. Depois você deixa ele assentar, depois você coa ele naquele funil inox. E aí fica só óleo. Aí fica só óleo. Ah, legal, gente. O que você vai fazer com ele? Aí você vai pincelar o peixe para dar aquela cor bonita, né? Porque o peixe é muito branco. Olha só, gente. Agora eu descobri. Uma vez eu vim aqui, o cara inventou um monte de história. Diz que era uma coisa que a mãe dele tinha criado há 200 anos atrás. E agora eu fiquei sabendo que é colorau com manteiga. Eu vou fazer lá em casa. Obrigado, viu, Cacá? A gente tem que descobrir as coisas. E hoje eu tô feliz porque descobriu o segredo do peixe. E dá pra usar em outros peixes também. Dá pra usar em outros peixes. Porque o peixe em si, ele é claro, é muito branco, né? A carne do peixe é branca. Então, pra ficar mais apresentável, a gente usa o colorau. Então, você tira dali, já passa o colorau, põe no espeto e vai pra brasa. E vai pra brasa. Facinho de fazer, hoje? Facinho de fazer. Então, agora tá por pouco tempo. É só assar o peixe e a gente experimentar. E olha só que prato bonito que o Cacá preparou pra gente. Você recomenda esse surubim na brasa com quais acompanhamentos? Eu fiz aqui um arroz, um pirão e um purê de batata. E você jogou um molhinho também no peixe. É, o molho de alcaparra, que dá aquele saborzinho. Ah, o molho de alcaparra é sempre bom. Gente, olha que prato bonito. E se você perdeu alguma parte da receita, é fácil de recuperar. Primeiro, no meu canal do YouTube, Viajando com Toledo. Quase mil vídeos sobre Minas Gerais, o Brasil e o mundo e muitas receitas interessantíssimas. Tem também o meu Instagram, Viajando com Toledo, o Facebook e também as redes sociais da Aviação Cipó, que aparecem aí na sua tela. E também o site da TV Alterosa, link da Aviação Cipó. Onde você procurar, estaremos lá te esperando. Agora, Cacá, vou experimentar. Você vai junto aí? Vou junto com você. Ah, primeiro o peixe, tá? Eu quero saborear só esse peixe, que eu acho ele maravilhoso. Cacá, esse peixe é um sonho. Gente, eu já rodei esse mundo, esse Brasil, mas surubim como esse aqui de Pirapora, eu nunca vi. Ele é muito bom, Cacá, ele é muito bom, ficou uma delícia essa dica de hoje. De pôr aquela manteiga com colorau. Essa aí, eu adorei. Vou fazer lá em casa. Agora, vou comer com tudo. Hum, bom demais, gente. Bom demais. Cacá, muito obrigado, parabéns pela receita. Pelo Cacaz Bar, que fica num lugar lindo aqui da cidade e continue assim, valorizando as nossas receitas. Toledo, eu que agradeço. Agradeço por você ter vindo a Pirapora fazer essa reportagem, porque esse peixe hoje, ele é referência em Pirapora. É assim, começou aqui em Pirapora e assim, Brasil todo conhece esse peixe, que sabe que Pirapora é referência. E vocês viram lá no começo dessa matéria da receita, o peixão que eu pesquei com a varinha, né, Cacá? Verdade. É a história de pescador? História de pescador. E o peixe é tão grande que eu não sei se você reparou. Depois que eu tirei ele do Rio São Francisco, o Rio abaixou 10 centímetros. É conversa de pescador mesmo, né? Conversa de pescador, conversa de mineiro e receitas deliciosas. É isso que a gente gosta na Aviação Cipó, é isso que a gente gosta de levar pra sua casa. Boas notícias, pessoas simpáticas e que cozinham bem, como o Cacá. Brigadão, Cacá. Agora vamos terminar aqui. Obrigado, eu, meu irmão. Que peixe delicioso. Hum! É isso que a gente gosta de levar pra sua casa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto